Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal do Samira do Raul. Estou em casa rapaziada e conforme prometido pra vocês, aquela novidade que eu disse que ia vir nos próximos dias aí ó. Deixa eu mostrar o sapecadão aqui primeiro pra vocês né, vocês gostam dele né, vocês são fã. Carguinha carregada aí, botei aquele saquinho a mais atrás ali pra ficar tudo de bom. O pai tá carregado lá também ó. Vamos pra novidade que vocês já devem ter visto aí no título né, mas vocês estão curiosos com certeza. Eu queria gravar a reação do meu pai sobre isso aí, porque a gente comprou um presente pra ele. Já tem algum tempo na verdade que eu e meu irmão queriam comprar esse presente pra ele. Pra poder se alimentar melhor na estrada, pra poder assim, cuidar melhor da saúde né, da alimentação certinho e tudo mais. Economizar também na estrada. E a gente comprou bem no dia da situação da Anta lá. Que a gente já tá com isso na verdade há muito tempo pra comprar e tudo mais, querendo comprar de presente pro meu pai. Passou o aniversário dele agora que foi em abril e a gente vai sempre enrolando né, a vida da gente é desse jeito né cara. É uma pena porque a gente fica achando que existe o dia de amanhã e não existe. E aí com aquele acontecido lá nós decidimos, não, vamos comprar esse trem logo. Porque quando você passa um sustinho assim, você vê que tem que viver o agora. Então a gente comprou. E aí o que é mais engraçado é que o presente dele chegou exatamente depois do dia que a gente saiu agora pra descer pra Santa Catarina. Tava lá em Santa Catarina e a gente foi pra lá, ficamos duas semanas pra lá. E aí a minha mãe avisou, a gente saiu daqui na segunda tarde e o presente chegou na terça de manhã. Mas olha só como é que é né. Daí eu queria fazer toda uma surpresa, um vídeo bacana tá ligado. Tipo assim da reação dele, eu ia embrulhar pra presente e negócio. Mas ele chegou primeiro que eu de viagem e viu a caixa ali na varanda e estragou a surpresa. Mas o importante é que o presente tá ali. Vamos lá mostrar pra vocês, o presentão que não comprou pro pai aí. Agora só falta nós instalar e vai ficar show de bola. Já era um desejo nosso há muito tempo. Realizemos aí eu e meu irmão de sócio compramos o bichão e mandamos entregar aqui em casa. Se liga só que da hora. Deu uma esfriadinha agora esses dias né rapaziada. Só mostrar rapidinho aqui a savela pra vocês ó. Ó a bichona aí ó. Essa cor é muito legal né rapaziada. Falar a verdade. Pra quem sempre pergunta a cor dela, se chama cinza vulcão tá galera. É curioso pra saber a cor dela aí ó. Vamos lá, deixa eu pegar o presente. Então vamos lá né rapaziada. Sem mais delongas, consegui tirar a caranguejinha do bolso do indião. E na verdade já era igual eu falei pra vocês, já era uma ideia nossa há bastante tempo. E agora resolvemos comprar aí e tá show de bola. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer todo um suspense aqui ó. Esse aqui é o ganhador do presente. Vamos lá, vai chefe. Arrasta o bagulho aí. 1, 2, 3 e... Agora o véio não bebe mais água quente de posto aí rapaziada. A geladeira é uma boa aí ó. Agora não reclama mais pra nós. Agora eu tomo uma gelada com o salão. É, vamos ver se ele vai apagar essa geladeira. Agora sai a minha, Raul. A geladeira, apagar essa cerveja pra nós né rapaziada. Que é só promessa, só promessa. Vamos abrir ela aqui agora pra nós mostrar. Que ele não abriu ainda. Tá cheiroso, ele passou até perfume, Raul. Ele passou perfume pra aparecer no vídeo. Pode um trem desse? Vamos ver o que vem aqui, hein. Ué rapaz, eu suporto isso certinho já. Eu nem olhei isso lá no anúncio, hein, Gê. Mas é doido burro mesmo, hein. É, malandro, agora eu quero só ver, hein. Por isso que a caixa é tão grande, vem bastante papelão. Vamos tirar ela aqui pra nós mostrar pra vocês aí. Acabou a água com gosto de ferrugem, de... Aqueles bebedor velho de poço lá. Olha, vem as borrachinhas. Ficar que eu nem tinha visto isso, cara. Eu nem se tocou disso, compremos... Tem mais coisa aqui, gente. Cantoneiro? Vem com os cantoneiros pra pôr em certo assim, pai. Olha aí. Olha aí. Deixa nós dar uma analisada aqui, já eu mostro pra vocês aí. Vamos ver se tem mais coisa aqui dentro. Parafusão, velho. Nós comprou e nem sabia que vinha com suporte. Compramos na emoção. E veio o suporte tudo certinho. Ainda bem, né, senão você parar pra usar isso lá como? Abre ela pra nós ver, gente. Mostra aí. É, o bagulho é louco, filho. Ah, pô, o bagulho trava, hein. Abre aí, puxa aí. Não, tem a chave, gente. Pera aí. Será que não tá aqui dentro, não? Não, que só tem o parafuso. Cara, só o que partava ter vindo sem a chave. Aí fica bom, hein. Não é possível. Ei, mas é um burro mesmo, viu? Tem que apertar o negocinho? Você aperta a trava aqui, ó. Ó, trava aí que você vê. Rapaziada, o indião não tá acostumado com isso, não. A geladeira dele é enterrar as garrafas no chão. Ó. Ah, bom. Aí, rapaziada, ó. Aí vem até uns brindes aqui, Pia. Ó, já vem uns copos aqui, ó. Ó, é talher, rapaz. Olha isso, cara. Que da hora. Não sabia que vinha isso aqui, não. Olha aqui, rapaz. É, aqui é pra quem já tem cozinha já, né? Ó, que da hora. Ó, valorizaram nós, Pia. Vai brincando aí, ó. Olha, rapaziada. Essa aqui é um... Ah, a chave tá aqui dentro, ó. É uma Resfriar 75 litros, que foi o modelo que nós optou por comprar. Tem uma até maior deles, que eu acho que é 110 litros, você não tá enganado. Ah, uma lê pra dar uma geladeira com duas portas e tudo mais. Mas é que ela ficava muito grande também no caminhão do pai. Aqui é o congelador, já. Que top, velho. E aí que o Raul vai botar a minha? Ô, rapaz. Essa aqui já vem com os porta-copos aqui, ó. Essa aqui é massa. Assim, a gente pensou bastante pra escolher, né? Porque, você tá vendo que essa aqui é grafite por dentro, ó? Ela não encarde, não aparece mancha. Porque essas geladeiras ficam externas, né, cara? Então... É, às vezes você abre uma porta lá no posto... E quando você vê, entra uma poeirinha dentro, que o passar do tempo vai encardindo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Aí, ó. Esse fiozinho aqui pra ligar ela. Essa geladeira é bivolt, tá, Gê? Não precisa nem se estressar, não. Bivolt? É. 4, 12? É bivolt. Vem aqui, acho que deve ser um fusívelzinho isso aqui, ó. Um estilo de vida. É, isso aí, hein, malandro? Peraí que nós já mostramos mais pra vocês aí. Por exemplo, então, hein? Nós não havia nem pensado nisso, mas ela é cinza. Ela é da cor do chassi do Scania, praticamente, ó. É, foi coincidência, né? Vai ficar combinando bastante. É, isso não foi de caso pensado, não. Isso foi sem querer mesmo. Mas é show, hein? Galera, meu. Vamos botar esse trem pra funcionar, bicho. Agora eu tô curioso, hein? Será que gela uma cerveja boa hoje ou não? Será? Se for uma cerveja de graça, diz que cerveja boa é de graça e quente, né? Não. Não, de graça não é. Cerveja boa é gelada. É, não interessa a marca, né? Não interessa a marca. Aquela que... É, eu falei errado. Cerveja boa é a de graça e a dos outros. Aquela coa, a dos outros ainda não pagou. É, vamos ver se vai sair uma cervejinha aí, piazada. Vamos ver, né? Varia, resfriar. Vacaria. Vai, tá quase um gaúcho já. Vamos ver se tem mais uns bagulho pra não mostrar aqui. Ah, tem um... Moisés botou. Code code aqui, ó. Deixa eu ver um bagulho aqui, ó. Tem um bagulhinho amarelo aqui, ó. Pra nós burros não fazerem cagada, tá? Depois tem que ler com calma. Ler o manual dela pra instalar também. Mas diz que é bem facinho já pra instalar. Diz que é bem facinho. Deixa eu ler ali, peraí. Isso aqui eu tava lendo aqui, mas é só pra... Caso acho que ela ficar dentro da cabine do caminhão. Ou pra carreta, né? Que bascula naquele estombador lá. Ela não pode ficar funcionando muito torta. Tipo dentro da cabine, né? O cabine torta demais. Mas no nosso caso aí não... Ela tem luzinha interna, tá, Gê? Tem ovilha. Ali, ó. Porém, ela tem que dar uma lidinha no manual. Mas diz que é bem simplesinho pra instalar. É positivo e negativo aqui, ó. Aí bota um... Um botãozinho pra ligar e desligar, né? Pra quando fica parado muitos dias em casa desligar ela e tal. Show de bola, hein, piá. Show de bola. Deixa eu levar ela depois lá no caminhão pra dar uma olhadinha. Mais do que o seu estilo de vida, ó. Legal. Chavinha pra trancar. Porém, vamos pôr ela lá no caminhão pra nós ter uma ideia. Onde nós tinha imaginado pôr. Deixa eu trazer o caminhão aqui de tarde, né? É, pode ser. Ela é levinha, dá pra nós imaginar lá, ó. É, ela fora aí... Diz que pesa 31 quilos. Ela assim, ó, vazia. Aí, vamos testar ela aqui, ó. Esse para-choque ficou massa, né, piazada. Então, a gente tirou as medidas certinho. Por isso até que escolhemos essa 75 aqui da Resfriar. Essa aqui é, tipo, tem a de 110, igual eu falei. Tem uma que é um pouquinho menor e tem essa. Essa aqui é a que encaixava melhor aqui, ó. A gente coloca ela bem aqui no paralama, pra ela ficar protegida, né. Vou já pôr aí. Vou pedir pro pai filmar. Ô, pai, filma aqui pra mim. Quanto é hoje aí. Só pra nós ter uma ideia de como é que fica esteticamente também. Essa posição é mais ou menos. Ela parece uma caixa de ferramenta, né, cara? Ela é bem discreta. Ó a cabeça, pai. Aí, Lays. Essa aí é a famosa geladeira de caminhão. Tá show, cara. Show, show, show. Ela vai ficar top. Fala a verdade, hein, rapaziada. Apresentão top, hein. Agora a gente só vai fazer umas chapinhas aqui, ó. Você tava vendo lá? Uma chapinha L aqui pra eu poder parafusar na travessa do caminhão. Vai dar certinho. Essa medida... Na verdade, não vai dar, né. Eu já tinha medido já pelas dimensões do site lá pra ver se ia dar. Por isso você até que pegou essa de 75. Outra um pouquinho menor, daí ia ficar mais difícil pra instalar. E a de 100 é grande até demais. E... Assim que a gente voltar de viagem, vamos instalar ela. Cabe... Eu tava testando agora a latinha aqui, ó. Cabe uma caixinha de cerveja aqui, ó. Certinho aqui dentro. Bom, hein, cara. Pra você tomar uma geladinha. É tudo de bom. Se alimentar melhor. Meu pai tá precisando. Porque... Ele tem diabetes e tal. Na estrada, comida é adebraba, pesada. Vou falar pra vocês, cara. Tem dia que, ó, é... Você paga caro e come mal. Então, aqui, pelo menos, você consegue carregar umas frutas, umas coisas. Não sei se alimentar uma vez ou outra e tal. O pai não quer que pôr caixa de cozinha. Seria interessante ter, né. O kitzão mata a fome completo. Mas isso aqui já ajuda muito, já. Um passinho de cada vez, senão não estrupica. Essa aqui, ó. Eu até tava falando pra ele, ó. Ela é vedação dupla, tá vendo? Ela tem uma borracha aqui, ó. E outra aqui, ó. Então, ela pode ficar externa, mesmo sem ficar dentro da caixa de madeira, né. Porque tem gente que põe ela dentro de uma caixa. Que daí protege mais. Acredito que é até bom pôr, na verdade, né. Porque daí não pega sujeira, não pega água nem nada, né. Mas com essa vedação dupla, aí não entra sujeira que nem após. Esse negócio aí que prende pra dedéu, bicho. Show, cara. Aqui você regula a altura, tá vendo? Da coisa aqui, né. Você vai apanhando aqui. Agora, curioso, só pra não instalar ela e testar, né. Essa bichinha gela bacana e tudo mais. Tem que ler certinho o manual ali. Mas dizem que, pelo que eu vi num vídeo na internet, é bem facinho pra instalar. Então, não tem crise. Essas... Esse aqui é o suporte dela, né. Aqui ele vai do contrário aqui. Só pra mostrar pra vocês. Você põe essa borrachinha aqui, ó. Pra não arranhar ela e firmar bem. Eu nem vi que tinha suporte junto. Somborrão. Tá valendo as especificações aqui, ó. É moleza pra instalar também, ó. Vai ser top. Vai ficar show de bola. Assim que a gente instalar, eu mostro pra vocês aí. Então, rapaziada. Infelizmente, nós não vamos instalar ela hoje. Porque a gente vai sair pra viajar daqui a pouco. E aí, fazer isso com pressa não é uma boa ideia, né. Fazer uma ligação, uma instalação errada aí, num produto caro desse, é... Deus me livre, guarde. E aí, garantia. Não cobre instalação cagada, não, viu. Aí, vamos com calma. Assim que a gente voltar... Na verdade, a gente vai chegar... A gente saiu hoje pra viajar. Terça-feira, nós estamos aí. Aí, a gente já instala ela com paciência. Aí, vou fazer... Comprar um cabo PP, pra ficar bonitinho por dentro do chassi. É, dentro aí. Contrário. Desce, não, não cabe. Aí, nós fazemos uma instalação bem detalhada. Aí, até ensinando vocês também. Aproveita pra fazer isso, né. Tipo assim... Ah, sei lá. Um tutorial aí. Apesar que eu acho que é bem simples. Mas não custa a gente ter a paciência de ensinar. Pra quem já esperou tantos anos pra ter uma geladeira. Agora, pra quem tem que ter pressa. Não dá nada. Voltando, a gente instala a bichona aí. Vamos gelar aquela caixa de cerveja que o indião... Diz que vai pagar pra nós aí, Piazada. Vamos ver como é que é aí. Vou botar aquela caixa que o Jairus deu pra nós. Dá pra gelar nela, hein. Tem que deixar pra fora, né. Aí fica show. Vamos ver se esse negócio gela mesmo ou só propaganda ganosa. É isso aí, Piazada. Olha as donas aqui, ó. Secando. Os dois brutos estão carregados ali fora. E é isso aí. Pau na máquina. Show, hein. Apresentando tanto top de linha, hein. Deu trabalho pra convencer o véio, rapaziada. Deu trabalho. As donas nossas tá boa, né. Dá manhada. Tudo bem que é só forro isso aqui, né. Ó. Se puxar, rasga. Quer ver, ó. E aí? Não só porque eu falei que rasga, não rasgou. Deu trabalho pra convencer ele que ele não quer pôr peso nos caninhos, né. Os caninhos já é um caminhão bastante pesado, né. Mas não dá nada. Só 30 quilos aqui. Diferença, rapaziada. Top demais. Então é isso aí, rapaziada. Essa é uma das novidades aí aqui do canal que eu falei pra vocês. Eu tava aflito já porque eu tava viajando, cara. E não tava arrumando carga pra voltar embora. Não via hora de chegar pra ver, pra abrir, pra, né. Pra sei lá, né, cara. Quando a gente compra um negócio, a gente fica rastreando lá, assim, né. Pra ver se vai chegar, se vai chegar, se vai chegar. Coitado do motorista do Correio. A gente fica apertando tanto ele. Apesar que não foi o Correio que trouxe isso aí, né. Foi a bauer de transporte. Mas é isso. Se vocês curtiam, eu não sei. Mas meu velho curtiu, hein. E é isso que importa, né, cara. Apesar de há muito tempo ele tá falando, não, não precisa, não precisa. A gente meteu o pau e comprou sem ele saber mesmo. Porque se fosse ficar perguntando, ele ia falar, não precisa, não precisa. E precisa sim. A gente é dois filhos aí, não custa nada, né, cara. Divide, aí as contas não ficam muito duras e show de bola. Eu tô feliz, cara. Tô contente. Só botar uma botina aqui agora, botar uma mala no bruto. E acelerar e ir embora, piazada. Acelerar. Pena que não vai dar pra nós estar lá hoje, que eu já queria ver funcionando e já usar essa viagem também, né. Que inclusive a gente vai estar viajando junto. E aí tem uma geladeira pros dois tá usando, né. Mas tá bom. Voltando aí, não... É... Nós mexe. Não adianta atropelar as coisas. Curtiram, piazada? É, é nóis. Pra quem vai perguntar pra nós, pra mim, né. A gente comprou essa geladeira na internet, tá, galera. Foi o melhor preço que a gente encontrou aí. Pronto na internet aí e entregou em casa. E show de bola. Só instalar agora e gelar aquela. Fazer aquele teste bacana. Põe umas frutas ali, uns negócios, um presuntinho, um queijinho, um pãozinho. Tá show de bola. Queira abração de sempre nessas redes sociais aí na descrição do vídeo. Próximo vídeo aí, próximo não, né. Que eu vou gravar uns vídeos na estrada agora, quando eu voltar de viagem. Eu mostro pra vocês aí ela... A gente fazer na instalação. Vamos ver como é que testa ela e tal. Aprendendo ali e ensinando pra vocês também. Beleza, piazada? Aquele abração. Já falei aquele abração já, né. Então, é nóis. Saber do hall. Valeu!